Boa time Boa time Mua Vou até dar um save aqui de novo Porque é save que antes do patch Senhores Tá dando uma lagada pra mim Senhores O que é? Olha onde é que ele brotou ali O cara tá dentro da caixa Da fast travel Que talvez ele bug Aí saiu, saiu, saiu O que que o anão foi fazendo dentro das caixas? Boa pergunta Então Encontra a árvore gigante, vamos lá, mata deles Tá, calma aí Vamos por partes Templo da cidade, não Pântano, conquista A gente tem algumas Ó, na cidade a gente tem algumas coisas pra entregar só, hein Retorna à cidade Volte à cidade Ou do A conquista e cova rasa A gente tem pra entregar Tortura também Nós temos três coisas pra entregar lá Não quer entregar antes de ir, Zang? Cê sabe, velho É com vocês Eu acho que de qualquer forma Eu vou tentar A outra chave do besouro É que a gente É que a gente Não vai upar mesmo Entregando Seria só pra aproveitar o caminho Qualquer coisa pra gente ter uma Mais missão pra fazer, né? O que que cês acham? Bom Dependendo de onde a gente Redução de dano Redução de dano Redução de dano Ele mata no peito Engraçado Engraçado E que tem Muitos guardas Nela Pô Hoje eu não tomei banho Pensando que não vou tiltar, hein? Ué? É, a última vez que a gente jogou Eu tomei um banho antes e falei Não tiltarás Três vezes no banho Quase invoquei a loira do banheiro Então tá Pode ficar tranquilo, cara Hoje eu já tomei um sono Daí fica bom Meu Os outros já estavam acordados então Tá com menos Dá até medo Empenhar uma arma sofrida Armas do tipo versátil podem ser usadas com uma mão Uma ou duas mãos Deixar o espaço da segunda mão vazio você causará nunca saberemos Pô, que classe que usa Que classe que usa Que classe que usa arma de fogo no Na Inesim Nenhuma, não existe arma de fogo no D&D Eu acho Ué Como é que você pode usar a arma de fogo no D&D? Como é que você pode usar a arma de fogo no D&D? Tá certo isso? Modos de inteligência, mais armadura Com reforçada Tá estresse aí Por que modos de inteligência? Inventor soma inteligência na armadura Por talento Credo Não Certeza que é na armadura? É, não acerto Acerto na armadura Acerto é seu ataque Não, acerto de armadura Difficulidade de acertar você Já chegamos chegando Meu amigo Reis, o que vai acontecer? Eles tomaram a Reia O que? Olha os pratorianos Eles acusaram ela de procurar contra o Senhor Bem, isso não é totalmente errado Certeza Você pode salvá-la? Ninguém volta desses arrestos Eles estão interrogando ela em público Isso nos dá a nossa única chance Se você vai agora, você pode Atacar os guardas de cidade Nossos Anettis nos matarão Entendo Se você fizer isso Nós lhe damos tudo Nós lhe escutaremos Parece que há mais para isso Ainda não há nada por existir Só para você Eu sei que você vai fazer a mesma coisa A gente já tem menos sei de relação com os guardas Você quer? Acabou de falar coisa de você Estamos procurando... Giants O que? Giants Alguém cala a boca desse anunciador Alguém cala a boca desse anunciador? Nossos crimes Estão ficando Estão ficando Eu ainda não ouvi de um Giante Então... Um monte? Foi valeu um experimento Ué? Será que ela vai deixar a gente ficar em paz agora? Obrigado, Senhor Porque a gente... Tá, calma aí Muita calma nessa hora Cova rasa A gente tem que falar com cima É só apertar a M, né? Tá tudo bem, Matheus? Sim Por quê? Guardando Matheus Games Eu acho que o jogo crashou Parece um negocinho do Windows carregando Meu Deus do céu na sala E lá vamos nós? Demora muito mesmo Aí ele termina e permite pra eu reabrir o jogo Vamos ver o que tem pra comprar aqui Bem, na verdade Pau, pau Pau, pau 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 Armadura de couro magnífica Seja que o senhor é um casesóide? Bom, será que as nossas peles estão ali ainda? Vamos descobrir O que disse? Ó, esse baú aqui que colocaram pra gente, ó O que disse? Acho que é O que disse? O que disse? O que disse? O que disse? A avtição dora O que disse? Faça o dominio! Vocês querem que eu tente usar a Detectar Magia aqui, amigos? Se quiser... É 101! Aperta aí, pô! É só uma vez pra todos! Troco de bala! Nenhum item mágico foi detectado! Tão tendo esse inusente que tem o baú certo agora! Tá! Vocês vão falar que eu carreguei o baú inteiro e só fiquei na metade do segundo marcador de peso? Nossa! Digamos que eu tenho um pouquinho de peso agora! Pedra Cônica Primordial! Como é que é isso? O Zang, vamos fazer o seguinte! Eu vou comprar um item de criação aqui também! Aí a gente cria dois itens, né? Por vez! Você tem arcanismo? Cara, pelo que eu vi aqui, sim! Deixa eu ver na minha proficiência aqui! Proficiência acrobacia... não! Ó, ferramentas! Rosário e Manacalense! Mais três! Ó lá! Tão falando aqui no meu chat... Pode falar! Tão falando no meu chat que esse gatinho aí tá disponível pra um lance! Olha só que eu tô sendo encantado! Ao vivo! E aí gatinha! Eu tenho mais sete, mas acho que é porque eu peguei o talento de... Iniciante de encantamentos! Eu tenho mais três, mas eu posso usar! Então eu acho que dá pra pegar, né? Tá bom! É, pô! É bastante tentativo, acho que é difícil falhar! Aham! Vamos pegar aqui um, porque eu tenho muito item de criação, cara! Hélio, como tá seu estoque de virotes? Ó, tem um anel aqui que a gente pode fazer! Anel do embaixador! Não sei o que ele faz... Com certeza ele faz você... Você fazer um show numa cidade do interior e fazer ela lotar! Então... Em embaixador! Pode ser! Aí ele gasta essa pedra cônica primordial que esse cara vende aí! Precisa de uma, a gente não tem nenhuma! Eu acho que dá pra gente comprar, hein? Comprar aí e já põe pra você fazer, pra gente ver o que ele faz! É que eu tô fazendo um veneno ainda! Quer que eu cancele o veneno? Esse copo eu tô fazendo, velho! Vou ser bem sincero! Na real acho que eu não tô fazendo nada! Tá fazendo a armadura da Meg! Não, já terminou a armadura dela! Então manda fazer esse creme! Ó, cadê o negócio? Porra, acabei de ver o creme pra comprar aqui, cara! O creme pra conseguir criar ele vai no nome dele, no lado direito que mostra o que ele faz! Deixa eu ver, pera aí! Ah, alguém comprou o rosário? Mais 2 habilidades de carisma na personalização! Não, comprei em flash! Onde é que tava vendendo o rosário? Aí, Heori, ao equipar e vincular esse anel você consegue ler e falar os idiomas de gigantes, terranos, goblins e orques! É, eu acho que é uma boa solução porque a gente precisa! Vou comprar, pera aí! Aqui, ó, rosário! Ninguém quer um kit de ladrão? Ninguém quer um kit de ladrão? Ninguém quer um kit de ladrão? Não! Então vou vender! Comprei o rosário, hein! Agora nós temos vários rosários! Eu tenho dois olhos da agudeza! Tô fazendo um anel para todos governar! O que que tem a ver, meu Deus? O que que tem a ver, meu Deus? A Mega tá esperando a gente ver que ela quer falar! Vamos amar, meu Deus! Tá, vamos avançar aqui e falar com os NPCs então! O que que vocês acham? Fala aí, Mega, NPC! Fala aí! Aguardando o Matheus! O Matheus travou! Com certeza! Tá tudo travado! O meu jogo tá no voo, do nada. Calma, movendo a câmera. Aí, tá se movendo, tá se movendo, tá se movendo, calma, muito calma. Caralho, tá parado pra mim aqui. O cara se moveu aqui, ó. Ó, se moveu, se moveu. Aí, é. Destravou. Destravou? Matheus, tira do útero. Acho que nem o meu tá no útero, cara. Ganhar com o jogo ou se sentou no útero? Nossa, o meu nível de qualidade tá baixo, pô. Deixa eu ver o meu. E eu posso expulsar os jogadores. Hehehe. Expulse-se, Matheus. O meu tá no útero também, velho. O meu tá no baixo, pô. Aguardando o Matheus, agora travou de vez, cara. Ah, o meu descendo meio e mesmo assim. Tá estranho. Mas tá dando umas engasgadas menores. Acho que eles erraram alguma coisa nesse update. Ué, deve ter errado. Fala com o NPC aí. Dá pra falar, Matheus? Bom, onde? Bom, fala aí. Ah, me deixa como lobo. Meu Deus, velho. A gente vai se jogar hoje, velho. Tá difícil. Agora tá aguardando o dungeon. Matheus, vamos reinstalar esse solarster aí, por favor. Eu reinstalo, não tenho... Se a internet tiver boa, reinstalo em alguns minutos. O Kama foi arrestado. Ele não será mais uma nução para a Forja. Então você não matou ele? Você quer ajuda ou você quer um assassinato? Não para de aparecer isso pra mim, aguardando o Matheus Gates. Aqui não para de aparecer pra mim, aguardando o Zangjão. Meu jogo tá do nada zerando pra... caindo pra um FS. Nós precisamos preservar a toda a verdade agora, não é? Alguns vão, na verdade, ainda me preocupar. A Rebellion requer total de compromisso. Ah, essa mulher tá de muito sacanagem com a gente, cara. Eu tenho que entender o que ela tá falando. Eu tenho que entender o que ela tá falando. Diga-nos enquanto estamos nisso. Nós vamos fazer isso juntos, algum dia. Se você realmente é o que você quer ser. Eu confirmei em ser ninguém, cara. Você que tá falando que eu sou. Eu sou um lobo, uau, uau. Cadê meu lobo? É complicado, velho. Vamos falar com esse cara aqui agora? Simas? Aham. Não, é o Cafrim. O Simas... Vai depois. Ué. O cara é com um cachorro. É fã. Ah, fã. Eu só queria ficar com um cachorro na escriticina, né? Obrigado por isso. Há mais. O que? Acabou que os soldados eram rebeiros em casamento. Realmente? Sim, para ser honesta, nós nos sentimos usados. Um pouco. Eu me desculpe. Eu não sabia que vocês estavam amigos com a Rebellion. Nós não podemos continuar sem saber quem vocês realmente são. Claro. É hora que vocês conhecem. Nós seguimos Vando Clarn. Herald do Messiae. Messiae? A Lady of Luck? Sim. E pronto você vai ter se provado suficientemente. Para eu te apresentar ao nosso líder. E quando vai ser isso? Vem amanhã. Eu tenho uma nova missão para você. Na mesma hora, lembre-se. O Messiae te beijou hoje. Vem para o outro dia. Que isso vai ter esperançado por eu não getrar mentiras. Todo mundo Winner, nasceu de qualquer passada. Não Representatives. Não Acabou de carta. Gente darauf objectivo com exagerado monial. Encontrar a árvore gigante Vamos falar com a mulher aqui amanhã Dormir então E a gente não tem que fazer aquele resgate da mulher lá Mas calma A gente já resgata ela Da clériga Ali ó O resgate de reia Reia foi capturada, descubra onde ela está e salve ela Como é que a gente vai salvar assim e sabe onde ela está Então, por isso que está escrito descubra E onde que a gente vai descobrir isso? Provavelmente ela vai estar ali onde eles estão Bom, mas vamos tentar falar com esse cara aqui amanhã Puxa aí na taverna para dormir Acho que precisa estar todo mundo junto Não precisa Só falar com o bicho aí Olá bicho Olá bicho Olá bicho Olá bicho Clear skies adventurers O que vocês precisam De um quarto Nós precisamos de um quarto Tentos pedidos Tentos pedidos Tentos pedidos Tentos pedidos Tudo isso, roubo Será que a mulher vai morrer nesse meio tempo? Que ela estava sendo torturada, né Ah, ela aguenta Eu também acho que ela aguenta Mas é amanhã ou é de noite? Bom, já deu amanhã A partir da meia-noite... Ih, está dez e quarenta e oito da noite. Esquece. Sei lá, vamos ver se dá certo. Ela fala, volta amanhã. Ainda rindo, amigos? Eu tenho outro trabalho para você. Outra bad apple. Alas, não. O manga verde parece que colocou uma pastilha na boca, mas ele engrossou do nada. É, está com outra voz mesmo. Bizarro, né? Então as pessoas veem quem realmente somos. Não há tempo para alcançar isso. Há alguns incriminados. Incriminados contra quem? Não importa. O que importa, então? O que importa é que esses documentos são encontrados na Mary Remraze. Isso seria muito ruim para o innkeeper. Corellia Snowfox é bem ligada na cidade. A resta poderia sugerir as pessoas em nosso favor. Um grande movimento. Nós estamos em mãos do Messias. Coloque os dedos e veja o que acontece. A gente vai ter que decidir, cara. A gente vai ter que decidir, cara. A gente vai ter que decidir se a gente vai prender a manhãzinha lá do começo, né? Da entrada. Que foi Brave, hein? Porque essa mulher aqui... Oiê! Oiê! Não. A mulher é a raposa. Essa daqui, ó. Ah, não. Essa daqui é a Rose Bom Vento. Eu queria ler os documentos discriminatórios, mas não dá. Parece que a mulher tá mexendo a boca fora de sincronia com a voz. Ah, vá! Tá bom. Vamos monitorar o resgate. O resgate é aqui pra cima mesmo, hein, amigos. O que vocês querem fazer? Vamos resgatar a pessoa? Não tá fazendo nada mesmo, né? Então vamos. Então, pronto. Aqui vai ter luta por caçamba, né? Uhum. Será? Ué? Pra ser top tipo RPG de mesa no PC, exatamente. Ih, já começou a batalha. Vixe, quem é esse rapaz que tá ajudando a gente aqui? Ah, tá só cachado. É um cidadão. Cuidado, reia! As pessoas tão querendo te matar. Soiei! Soiei! Ah, agora que a gente sai você vai ficar imitando o cara. Soiei! Soiei! Chuta a canela dele, Matheus. Ué? Ficou puto. Você ouviu seu negócio de ganhar ação bônus antes de gastar a sua ação? Não, eu fui indo disparada. Ah, tá. É, tô indo mesmo. É que eu fui uma disparada. Sonhei! Eu chegava lá... Andando. Vazia! Vazia! Guarda, guarda, guarda. Cidadão. Vamos matar o cidadão? Fireball? Não tem. Andando colateral. Conjurar. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho um relâmpago legal aqui. Só que vai pegar o Matheus. E aí, Matheus? De quem que é? De onde que é essa menina? A reia? Qual facção que ela é? Ela é a Clériga, se eu não me engano. É não? Povo? Não sei, cara. É Povo. Acho que é. É Povo. Acho que é. Tá, vamos usar então. Que que tem interesse de matar ela? Um encarador. E catabum! Solasta, vivo! Palmes! Vamos vir pra cá, pra... Cadê Boinha? Tô bem quando os caras estão matando ela. É uns caras da cidade. Ui! Tomou 11 dano em mulher. Tomou 11 dano em mulher. Queria tanto atacar um relâmpago ali, mas não vai dar, né? Bah! Que pena. Nossa, vai lá então, senhor do relâmpago. Você invocou um relâmpago. Eu jogo relâmpago. Tchazam! Tchazam, carai. 16 dano elétrico. Esse quadrado não dava? Não. Ele é um quadradinho. Ainda bem que ela tem esse alto somente aí. Agora eu posso acertar o cidadão ali. A alta. É que eles não tão me atacando pra rolar 19 e toda o número somado que dá 19. Não. Pode ser isso aí, Felipe mesmo. Hoje eu tô jogando com ela. Ué? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Lentidão. Estorba as ações de até 6 criaturas. Será que inclui ela? Bom, a gente não tá brilhando. Não saberemos se você não tentar. Vou tentar. Vou pegar até no cidadão. Não, no cidadão não, cara. Ah! Perde mais 2 de CA e teste de destreza. Ah! Ah! Uhum. Manga Verde entrou em fúria. Ah, eles não podem reagir, então não vai dar ataque com a probabilidade. Vulnerabilidade imprudente. Atoque! Oh, gostou do... Come on! Hoje não... Tá escuro aí, né? Da minhas nuvens, desculpa. Não, não, não. Hum... Hum... Hoje sim. Será possível que todo mundo tenha folhego extra nessa merda? Todo combate que a gente vai, todo mundo dá folhego extra. Né? Né? Hum... Carinha D2 ainda. Fala, Templário. Como é que você está, velho? Hoje sim! Joia! Aí sim! Errou! Errou! Você vai morrer de qualquer forma! Hehehe! Essa será minha maior vigarice? Hadouken! Toma ali! 22, 11, 22. Corou 15 aí! Corou 15! Aí é 12! Deu chute no saco dela! Não! Espera! É Illy! É Illy! É verdade! Esse jogo tem Illy! Só pegou os dois! Opa! Matou um! Boa! Curou esse puto! Tem palavra curativo agora? Acho que você sempre teve! É, eu ganhei como truque! Boa! Antes não tinha! Você precisava de uma palavra levantar, né? Pra ela! É, eu não tenho! Tô! Vou usar o surto de ação com o cara... É, caiu da sacanagem! Quebrou o cumprimento! Eu tenho que ver! Quebrou o cumprimento! A mãe tá on! A mãe tá on! A mãe tá on! A ON! Vamos bufar a nossa Bárbara furiosa! Vai! 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 Agora ela faz a limpa no povo, vai lá imprudente. Ou não, né? Aí é foda. Ou sim, né? Hoje sim. Acho que tem mais um ataque aí. Um Ação bônus. Em teoria. Eu vou ir pra inferno. Que isso, ué? Aí tá agredindo eu aqui, ué. Tocou fogo nos cara. Caralho, eu dou um buff, é isso que eu tomo, ó. Na cara. Ele perdeu fogo ou tira um buff? Eu quero entender como que a Bárbara tocou fogo nos outros. Fúria dracônica. A ascendência dracônica de dragão de fogo. Ué, ainda acredita, os bichos rola só dá do alto. Choras, Matheus? Não, eu comento. Ah, né? Não foi atingida. Ah, Meg, agora ela não vai te curar, mas não. Você agrediu ela, já era. Atravessou a parada, velho. Tenta ajudar, ainda sou humilhado. Atravessou eu Então, deixou um tiquinho pra eu matar Depois eu ia falar Ai, fica dentro do KS É, eu nem a KS Arromba no KS Ela vai roubar o frega Errei os dois Ah, cara, eu vou embora daqui Vou embora daqui também Vou lá com o cidadão Você não é tão bom assim, Errei Virei um cidadão agora Aprende comigo aí Ué Matou um só? Matei dois, é Não, matou um agora Eu roufei novens Que me roubaram, acho que eu nos dois Pior que nessa Nessa batalha eu não matei ninguém mesmo Mas agora eu virei um Cidadão Nossa, 17 erra, velho Olha a armadura Olha a armadura fazendo o efeito, cara Tá com 18 de... Ah, Lu Sinta o peso do Marcelo 3 Top Ei, não gostar, respeitar O que que faz ela fazer isso? Depois que eu sou celeridade ela pega a letargia Ela perdeu ação no próximo Ah, entendi E lá, vamos nós Só chance, hein, Errei Ah, cara, eu vou te parar daqui Não vou nem mover, ó É agora, é agora, hein Tá lá Matei o meu Matei o meu, pô Matei o meu Matei o meu Matei o meu, cada um mata o seu Fecha a conta Meus amigos Você tomou um risco enorme de me salvar Você não diz Não me enlouque, Raya Vamos, nós temos que esconder Não, vamos pra cima Você vai me jogar no mato Me esconder Raya, você está vivo Obrigado a eles Eu te contei de que eu te confio Bem, eles tão desculpem O Oranetis vai saber que é você Ele tem olhos quase em todos os lugares Mas não aqui Sua maldade é que ele confia as pessoas sobre como eles olham Ele não importa se eles são estúpidos ou incompetentes Eu pensava tanto Bem, agora o status quo está terminado Ele está com nós Quem somos nós? As pessoas da cidade Nós somos mais do que um mob, você sabe? Nós estamos organizados Nós planejamos operações Nós lutamos contra o Tyrion Nós estamos em um rebelde de esconderia agora? Não Os rebeldees são inimigos políticos, realmente Eu confio que as pessoas estariam felizes Se eles derrotassem O Oranetis Eles colocaram outro nobre de alto alto nobre Provavelmente da casa de Anfarrel Ah, Anfarrel Nós não queremos uma guerra civil Só que derrotar o Oranetis E ainda, você diz que o status quo está terminado O Oranetis está indo muito longe Eu simplesmente confiante sobre um troco de comida sendo confiscado Em resposta, Brogorad me deixou arrestado Nós precisamos de levar aquela comida para trás Isso está montado em uma das outpostas de Oranetis Nós poderíamos fazer isso Mas como é que nós saímos da cidade sem correr para os guardas? Há um lugar em que os guardas nunca vão Qualquer lugar é o lugar? Tá aí, os nossos loots Vamos falar sobre os nossos loots Outra coisa A gente tinha que matar uns A gente tinha que matar umas griads, hein? Não, mas não é aqui Vocês quiserem vir para a cidade? Ah, mas eu não pensei que a gente ia fazer um rolê Tipo, do mundo aqui Cidade é só problema, Oranetis O que você acha de pessoal vai para o canto? Dá para dormir se vocês quiserem descansar Achei uma coisa que você vai gostar Aqui nesse mapa O que? Temos que voltar para o primeiro mapa O que? A chave? Aê, boa Boa, chave tesouro de prata Dormir aqui? Pode ser Oh Ah sim, por que essa chave está aqui? Pois então, cara Não sei, velho Ah, eu achei essa chave aqui Vou levar para casa Foda-se Era uma chave muito engraçada Não tinha dono Não tinha nada Deixa eu tirar essa da Tirar a pele de árvore Que sinceramente Outra concentração não dá Pronto Falei que você estava dizendo problema Mas rebelde sempre há problema Tem uma porta aqui Agora abri uma lojinha da senhora Aqui, a cleriga Olha os guardas da cidade Não estão Ela estava indo No item pré-encantamento Os guardas não estão Fala aí Cara, não sei O que aconteceu Os guardas não estão Os guardas não estão Mas Da onde é que eles viram a gente? Da onde? Onde é que vocês estão? Eu estou Estou aqui dentro Eu acho Onde é que os guardas vieram para cima? Porque a porta está aberta As duas portas Eu acho que eles viram Ué, cadê minhas magias? Não consigo soltar nada Nenhuma mão está ali Como não? Não tenho o que pôr uma massa Tá maluco? Põe um pouquinho de guarda Eu não sei nem onde é que vocês estão Sable cidadão Estou do seu lado Aham Mateus manga verde Ó, pelo menos A gente vai poder pegar os loot aqui Gente, eu venho para o lado de cá Para o outro lado? Dá Vou meter disparado Boa Vem na corridão, né? Ó, dá para pegar os loot depois Top Vou pegar mais Cara, os caras se teleportou, né? Cara, eu não entendi Acho que o cara por aí seria uma localização alternativa Ele na verdade ficou com o protetor Que não temos mais acesso É para o jogador não ser lesado Deve ter posto aí Justo Justo Faz mais sentido estar com o protetor Ah, achei essa merda aqui Não sei o que guardar Quero ver se o cidadão vai morrer aqui Acho que ele não corre, né? Os NPCs deveriam entrar com a gente nesse combate Não, está muito ocupado de ser um NPC de loja no momento Sim Nem todo RPG é igual a Skyrim Com a aparição do gargão Os caras rasgam camisa com uma faca de ponha para si É muito verdade isso Mas a paladinha Ainda chega gritando Nunca deveria ter vindo aqui Os caras estão apagados ali O cara vai morrer, eu acho, né? Posso resolver esse problema no meu turno Não, eu vou resolver no meu Isso não consegue passar aqui Tome essa luz do dia Ooooooooo Celo do dia? Ah Isso tá mais gente destruindo? Não Tome essa luz do dia na cara, guarda da cidade Ixi, entrou em fúria Tá puta Ixi, ficou imprudentaço ali Tem um na esquerda e três na direita? É, né? Tem três na direita Tem dois na esquerda, cadê o outro? Hum O outro eu lembro que estava por aqui Acho que está quatro na direita mesmo Tem um que está no meio aqui Vem é para a luz, guarda Entrando na direita e um na meia Muito burro esses NPCs velho Não é burrice have no caminhar Ah, como poderia jogar agora um relâmpago Convenhamos que se eles fossem não fossem burros As habilidades de espinha seria disposto de ser usada Sim Ah, na verdade, você ia counterar, né? Tipo, ia fazer os caras terem que dar uma volta gigantesca e tudo mais. Ia ganhar tempo. Nossa. É o nenhum estrago que você vai fazer com uma marinha. Tem um decrinta de vida ali que talvez fique vivo. Os recalmeia. Nem eu sei onde tá meu espinho, mas... Acho que até aqui você pode andar, ó. Não, acho que aqui e aqui não é isso mesmo. Eu vou ficar aqui pra não tomar ataque. Não vou. Nossa, que tanto de ping, de uma vez. Excesso de sinalizações, aguarde. Cidadão. Hum, talvez eu não consiga usar relâmpago por causa do cidadão. Não dá se a gente matar ele. E o guata, não tem barra de vida. É, eu vou arrar o falso, hein? Aperta alt que ele tem. Tem não, pô. Você não tá vendo em cima. Não, mas aperta alt que você vê ele com barra de vida. Quase é a melhor. Quase é a melhor. Muitas. Guerreiro, né, velho. Guarda é full guerreiro, velho. Full egoísta, pega dois ataques e full... Negócio de ação aí. É, olha, a gente joga aquela magia. Magia é pegar os guarda lá fora. Aparentemente, eu não pego o cara... Ah, nem a pau... É que ele tá abaixado. Calma. Se ficar pingando, eu vou jogar em você. Tô no sério. Não sou eu que tô pingando? Tio Tastes? Aqui. Tio Tastes. Tio Tastes. Oh! Estou indo. Atenção, o que tá abaixado é logo o imune. Sim. Reonin, lá dentro de quem pôr farinha. Sim, com certeza. Não tem nem medo de ser feliz. Tio Tastes. Como tiltaram o Reonin? Oi? Como tiltaram o Reonin? Não, eu tava brincando. Você não me pegou. Dois doze. Sim. Foram dois dados rolados. Doze, dois doze. O que que tinha na loja da mulher? Consegui ver? Como se... Eu ia ver o item, eu ia comprar e pô o ataque. Tira os espinhos. Tira os espinhos. Tira os espinhos. O Matheus vai pegar os dois dados deslizando. E vamos tentar ver a loja da manhã. Deixa eu abrir aqui meu... Meu urso não consegue abrir o inventário. Cadê os outros noots daqui da praça que a gente matou os caras? Tô indo lá. Onde é que é a loja? Eu acho que eu vou ter que gastar um detectar magia quando for pro centro da cidade. Eu não consigo ver os outros itens que... Que que dá. Que eu tô fazendo um e dá pra clicar no outro. Hum... Tem umas coisas boas aqui, hein? Ó, né? O meu parado, cara. Aquele negócio lá embaixo ali. É tudo pra fazer arma e... Armadura encantada. Rubi, diamante das nuvens. Ó, tem um periapto do mestre dos encantamentos. Você já tem um desse, né? O quê? Periapto do mestre dos encantamentos. Tô fazendo isso. Pô, talvez seja bom eu comprar. Ele vai aonde? Exatamente, Felipe. Tô fazendo... Ele vai no colar. Tô fazendo a do poder aqui. Felipe. Que isso? Por que nossa relação com o Pompioru? Hum. Que que você fez, Matheus? Nada. Eu liguei pra falar com o NPC. Eu acho que o personagem tentou roubar. Você tava em sneak. Sem pão de sneak na cidade. Por isso que você teve um boi na revé. Eu não falo nada. Armadura de placa. Armadura de placa. É, nesse aqui tem rapidinho pra achar, né, Felipe? Na outra campanha eu fiquei procurando nenhum condenado esse item. Você comprou alguma coisa? A gente não pode comprar agora as coisas, hein? É, porque a gente perdeu a relação com os caras que mataram o seu robô. Ah, cara. Aí é foda, hein, Matheus? Porra, eu tava vendo... Tá, pera. Eu precisava de um foco arcano universal. E não fosse amuleto. Esse amuleto tá me quebrando. Alguém vai querer uma massa? Só tem foco arcano divino aí, velho. É. Vamos querer massa magnífica? Não. Então eu vou vender as três, que eu achei. A gente não precisa mais de pergaminho de compreender idiomas, né? Quando eu terminar o anel aqui, não. Falta muito? Tá, nem doendo a metade ainda. Acho que a gente mandei fazer quase agora. Tá, eu vou comprar esse periapto aqui, porque a gente... 7 de 15. O que aconteceu? O que a gente foi chutado? Bom, eu tô comprando as coisas aqui ainda. Ué. Tipo, espulho da parada? O que é isso? Roupa de bárbaro. Ah, tá. Ué. Ô, Zang, anel preparado é bom comprar, né? Então, esse anel preparado tem onde eu ver se eu faço isso que eu tô fazendo agora aqui. Não sei se tem outra receita de anel. Por enquanto, né? Eu vou comprar esse anel aqui. Ó, vou pegar um anel preparado e um periapto do Mestre do Encantamento. Mas não é bom esperar aparecer outra receita? Não vai precisar de dois anel do Embaixador. Não, mas aí a gente já tem, porque... Não sei se a gente vai ter acesso aqui da próxima vez. Ah, mas não precisa comprar não, velho. A gente só vai precisar de um anel, eu já tô fazendo ele. Tá, então eu vou comprar o periapto. Agora eu preciso de um foco arcano universal. Amuleto das almas puras. É... Talvez eu consiga esse foco lá embaixo, mas a gente vai ter que sair por aqui, eu acho. Por onde? Vamos tentar descer lá? Não, eu acho que a gente pode sair por fora. A gente já anipou os guarda mesmo? Os guarda de baixo, né? Tá, a gente já anipou os de baixo e de cima. Vamos anipar os... Os... Os lugares vai pra mulher. No palácio. Então vamos pra cá, vamos pro... Vamos tentar comprar o meu negócio lá pra eu aproveitar esse amuleto. Oh, se quiser comprar aquela armadura de placa preparada pra encantar ela. Que ela é muito cara, né? O dinheiro tem. Eu vendi mais de mil em item dos NPCs que eu farmei. Onde é que a gente foi? Ah, tá. Oie, oie! Pode ir para a aventura aí, Lúcio. Uma lembrança gentil das oficinas do Serviço do Dominion. O serviço de saúde de saúde do Dominion. Oie, oie! Oie! Ingrediente guarda! Ingrediente guarda! Ingrediente guarda! Oie, oie! Uh, tem um cinto e porta componentes, foco arcano universal. Esse mesmo que eu quero. Com uma diadema magnífica. Provavelmente contém poderes interessantes. Hum. Se diz isso é porque tem. Ai, agora eu posso colocar o pirapto. Boa. Cala a boca, anunciador. Puta que pariu, você é jato pra cá. Cara, ele tá anunciando, deixa ele anunciar as coisas dele. O dinheiro a gente tem papel na armadura lá. O Neck falou que pode colocar peso nela, que ela achou uma bolsa sem fuga. Aí sim. A bolsa da Hermione. O Diadema da Explosão. Conjurar raio ardente, uma carga. Maço. Oh, oi. Para reduzir a pressão na corte, não haverá mais trials para desloyalty ou treza. Essas luvas magníficas. Captura de projéteis. Fazer uma reação para reduzir o dano de um projétil. Onde é que você conseguiu essas coisas? Não sei, velho. A luva tava comigo aqui. Se alguém quiser usar esse Diadema, pode usar, porque eu tô usando o Foca Arcana na tiara. Ah, se quiser dar pra mim, eu uso. O Bizarro é que parece que tem só uma carga a parada. Eu tenho destreza, né? O que tem a destreza? Por causa do acerto. Eu tô aqui a distância, né? Ah, mas o teste não tem nada a ver, não. Eu acho. Mas só na hora de você fazer a gente fazer um descansar, precisa clicar na luva. Não tá vinculado comigo, isso é equipado. Ah, a lu... não. É a luva ou a tiara? A tiara casta uma magia de fogo. A luva é a que captura projétil. E qual que você vai usar? Nenhuma das duas, você não tá vinculado? Ah, pode me dar... Pode me dar a tiara, acho que pra mim... A luva eu consigo usar. É, a luva o Matheus usa. Aqui eu tô com o slot vazio. Deixa eu identificar essa parada aqui. Oh, já que a gente tá full rebelde. Vamos matar esse anunciador? Guia de abertura, congelar e arrombar. A polícia das possam desconhecida aqui. Força do gigante... Força do gigante fogo. Oiê, oiê. Esta manhã, um agente rebelde foi coletado por sedição. Tá a tiara aí, tá a luva aí... Você queria a luva. Não, a luva é pro Matheus. Tava essa posição de aumentar a força aí, Matheus. Volta pra mega que tinha duas. Tá. Não posso ter mais nada aqui. Aqui tá bom pra mim já. O que que podemos fazer agora, amigos? Tudo melhor. A gente tem que... A gente tem que descansar. Dá pra comprar o negócio do Matheus, eu acho, hein? Comprar a armadura de placa pra encantar. Mas a gente tem a parada pra encantar. Deixa eu ver. Agora é da agudez. Armadura da placa de solidez, temos. Uhum. Tem muita coisa pra ir fazendo. O que que faz essa bola da eletricidade, será? Se eu olhar ali em cima na direita, fala. Que eu não consigo clicar porque eu tô com medo de fazer. É, eu também não. Mas se quiser pegar a armadura aí que eu faço pra não acabar esse anel. Hum, então ao carrego. Amuleto das almas puras. Olha que massa, e o cinto de regeneração. Carrega preparada, viu, Matheus? Vai comprar errado, hein? Armadura de placa prepara... A bola de eletricidade é consumível, entendi. Ó, botas do primeiro golpe, a gente pode... Se a gente tiver pele de urso das terras áridas. Quatro, a gente pode fazer. Porque nós temos opala do pântano. Botas do quê? Botas do primeiro golpe. Eu acho que a gente tem quatro, galera. Eu também acho. Quatro peles. Peitoral dos filhos. Fica aqui não, a gente matou um desse urso azul só, velho. Hum, pode ser. Tem que matar um urso azul só, velho. Tem que ir no baú. Temos três. A Lu falou. Pega as três, leva. E aí, se enchendo o caminho, a gente faz um negócio. Exatamente, a gente já leva, Lu. Ah, a gente acaba de ficar com o mesmo infinito, carrega o baú inteiro no bolso, man. E aí, bugou. O que que bugou? Bugou a escrita desse item. O que que ele faz? Manual dos exercícios proveitosos. Aumenta em dois a pontuação de força e aumenta em dois o limite de força. Porra. Quem tem menos força de vocês dois? É consumível? É, acho que é. E a manual é... A Meg tem dezoito e o Matheus tem dezenove. Passa pro Matheus, né? Que aí se ele aumenta depois força, vai pra... Vinte e dois, né? É. Ou dá pro Heony preparar de pul cair dos pul... Aí é foda, vocês tão me zoando, cara. Heony, não reclama, meu mago tem dezenove força. Usa aí, Matheus. Comprei esse negócio aqui só pra... Vamos ver se vai aumentar do jeito que eu usei. Isso daqui? Vinte e um. Cara, ficou vinte e quatro horas dando um livro, velho. Tá brincando comigo. Opa. Aí. Olha o anel que a gente falou. Aí. Vinte e um, show. Agora tá mais cinco. Aí, todo mundo... Agora todo mundo pode criar isso, velho. Aí pode tirar o... Próximo nível aqui pra talento. Vou ter que fazer um vínculo aqui pra entender o anel agora. Tá, agora o que é pra eu criar? Que nível é que o Nibera ganha mais um ponto? Pô, vamos fazer um... Vamos fazer um descanso rápido aí, rapidinho, só pra eu vincular as coisas? Bora. Como é que eu tô com a armadura do Matheus pra fazer aqui? Bora. Coloca aí pra fazer essa armadura que pesa duas toneladas. Olha, eu vou vincular este. Olha, essas gasoelas da 10 carga de arrumar baú, viu? Se eu quiser vincular aí. Eu não posso, eu preciso de mais um descanso rápido pra vincular o outro. Eu já vinculei o que que eu precisava, que é a Lula. Sim, agora eu tenho o anel. Ninguém pegará meu anel. E eu tenho a Lufa que pode me ajudar na lição. Cara... Pode vincular agora. Ué, a Tiara não tá aqui pra vincular. Tiara? Não, a Tiara não é vinculável. Tá com o Matheus. É só dar uma habilidade, viu? É uma vez só. Ué? Então eu vou vincular a gaso pra mim. Sim, tá comigo, tá na minha cabeça. Agora eu posso arrombar o... Não, ela vai te dar uma skill só. Os cidadãos vão perder suas mãos. É só vincular ela. Não é por descanso? Não. É. Podemos sair dessa cidade do caralho antes que eu agrida esse rapaz aqui? Não, Brandy. Vamos atacar ele. Ahn... Vocês... Eu posso fazer algum item aqui também de criação? Oh, tem combate na N. Tinha um que tava pintando aqui pra fazer com a armadura de pele dos ermos. Tava deixando fazer ela, mas eu não sei o que aconteceu com a armadura de pele. Oh, vamo matar esse cara. Armadura de pele? Acho que eu joguei no show aqui. Hell, bora gankar esse NPC falão. Tinha uma armadura de pele despreparada, mas ninguém usa armadura de pele aqui, né? Armadura média. A mega já tá com a dela. Oh, a dela é pra fazer. Armadura de pele despreparada, óleo da agudeza. Essa armadura de pele é leve? Hum... Acho que não. Deve ser média. Vê aí na armadura de pele despreparada. É a maior coisa. Oh, é. Oh, é. Uma lembra de lembrança do... É, não... É, não... Carreira média. Tá, joguei fora o negócio, deixa jogar fora esse negócio aqui também. Que tipo de armadura que você equipa? Leve? Eu e o Equipo Leve. Eu e o Equipo Leve. Acho que só negócio de feiticeira, na verdade. É uma roupa que eu não tenho nada. Carreira média. Tá, vamos salvar aqui então. Posso terminar tudo isso aí. Era uma carga purdinha, entendi. Acho que sim, vamo ver se elas tem missão aqui pra eu fazer rapidinho? Qual é um creposto? É, a gente tem que fazer os ventos da mudança. Posso fazer um virote, não sei do que? Pode. Flamigente? Tem a taverna. Ah sim, não é que a gente tem que fazer essas facções, eu duvido pra fazer todas as missões até o final. Eu também acho que não. Então é mais escolher qual que vocês querem me ajudar, velho. Vamos ajudar o povo, então. Você ficar roubando o povo? É um bom som político. Aguardando a mana verde. Não é a mana verde. Então vamos fazer só o povo, então. É isso? Se quiser, fazer primeiro a do povo e depois a... Eu sei que eu tenho que matar a dreads. É, vamos fazer a camada dos besouros lá agora. E tem... Mas acho que na caverna a gente vai acabar saindo daqui, né? Sim. A gente pode ir matar a dreads e falar com o gigante agora. Vamos, vale, fazer a missão do... Da chave e falar com o gigante. Nossa, tem um monte de missão agora, cara. RPG. O legal, nesse mapa tem várias soltas. Grupo de guerra a hora aqui. Surprise. Boa time, é. Eu queria muito, mas muito matar o bicho pra fazer a bota da velocidade lá. Bola da... Bola da precisão. Eu não consigo, cara. Eu tô todo bugado hoje. Tô estouradas, cansado. Helene, senta. O rato... O rato, o rato, a roupa do rei de Roma. Isso é fácil. A gente achou só o outro. Agora eu tento falar o outro. Hum? Não crachar agora e ter que reloadar, né? Aguardando o organizador. Surprise. Ih, rapaz. Tem bastante gente, hein? Cada um cuida do seu. Quanta gente. Eu só tô vendo pra onde é que eu vou voar. Sobe, você e a Meg, sobe pra cá e fica matando no arco. Eu não vou falar isso não, Lu. Nossa, cara. Rapaz. É o líder. Rapaz. É o líder. Tem dois deles. Não, aí a gente tem que discutir. Quem que é o líder é o líder. Aí é com eles. A gente vai matar o dois. Por que a gente não espera eles se baterem? Pra eles definirem quem é o líder. Porque por que coisa que é batendo a gente? Não faz sentido. Eles deveriam se bater antes. Jorgen estão focando certo os ataques. Zang, você quer subir? Não, porque eu tô no chão. Ixi. Hoje não. Surpreise. Ah, eu disse tudo tudo. Eu acho que eu usei infinito. Para o ataque dele, eu vou desviar a distância em mim. Eu acho que é um por... por Raul. É um homem. Hoje não. Caralho, tem gente ainda. É, rodada 2 agora. Vai lá, Matheus. Duvido você bater nesse cara aí. Boa. Bem-vindo. 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 Ignorei o do chão, passando vergonha, por favor. É impressionante a capacidade de você me derrubar. Eu vou vir até aqui para deixar o tilezinho aberto. Não, fica aqui. Assim é um bloquinho de cercar e um sempre. É, mesmo dele agora. Esse é meu segredo. Estou sempre cercado. Acordei. Bom dia, cartão. Finalmente acordou para o combate. Cadê? Cadê? Você é um arqueiro guarda. Você aqui. Chegou os amiguinhos. Esse lobo. É muito. Ele. Não sei o que tem desse lobo, mas ele não parece muito normal. Ele é um lobo atroz. É a modelagem dele. Ele é muito feliz. Não. Reparou que ele é corcunda? Ai, filho da puta. É. Reparou que os lobos estão todos corcundas. Eu reparei no corcundinho aqui. Ah, o cara quebrou a consita com a sombra. Ai, caralho. E eu já estou a nanar. Já perco a novidade. Ninguém é o combate. Eu no primeiro turno. Ai, o arcano. Olha o que eu faço. Pô, tecnicamente não era para o gétil. Não, não é verdade. Nem eu tenho como iniciar e tacar no Harry. Pô, eu te curei, Kai. Você está falando isso? Está atacado hoje. Ué. Ué, é fato. É o rainho. É que você era o mais perto. Eu não sou o encrenado na arte do Avatar de ser a Harry. Eu estava em último, pô. Eu estava lá atrás. Olha o cara me acertando lá em cima agora. Carne insana. Não sou você do que eu, velho. Estou na bosta aqui. Matheus Games está jogando. Matheus, você está com 7 de vida. Eu te dei uma poção de curar ferimentos graves e... Sei lá. Se não é que na equipada, eu ia perder todo o turno para usar ela. Eu acho que não. Perde. Ela usa como... Toda a ação do turno, incluindo o poder. Mas... Agora você vai cair e alguém vai estar querendo perder a ação dele para te curar. Provavelmente o Zang está do teu lado. Se possui agora, deixa meus bichinhos vivos aí, ou... Tinha mais um Xamã em algum lugar. Desgraça de relâmpago. Caralho, dois, um e um. Aí é foda. Para isso, serve rolar nada de vantagem para tirar dois números iguais. Mais chegando ao seu caminho. Não. Esse cara é muito bom. E o Abel, Réoni. Oi? Você falou caim, caim e Abel. Ah, sim. Esse cara é bom, Réoni. Por favor, meus lobinhos, ataquem o arqueiro que está do lado de vocês, e não o cara que está 3, que é o lado de distância. E morreu. E todo mundo morreu. Passa por cima a reta? Ou você escolheu a altura? Eu escolhi a altura com o Shift. Vamos, lobinho. Tipo, ele dá um target meio certo, só que se você quiser escolher certinho, você consegue aumentar e diminuir. Nossa, foi muito bom aquele raio. Quanto dano que deu? 35, grion e 18, não. Foi o suficiente, hein. Tamo, lobinho. Ah. Mas só para os lobinhos estarem ali, que eles já estão levando flechado à toa. E a tão de deco, hein. É, pô. Não, fala que meus lobinhos são objetos, que eu fico mal. Não, eles não são, mas... Não, eu não falei que eles são objetos, eu falei que eles são decoes. Eles não são, mas eles são. Se cura aí, rapaz. Vou me curar, eu vou usar o poder para me curar. Boa, 11 de vida já está... Nice, não precisa usar poção, eu acho. Tem um arqueiro, dois arqueiros só. É. Mas só depende de sorte. Para você ver como... As coisas são. Ele conseguiu bater, usar o negócio e bater. Poder, não... Eu não ia poder usar o poder... Se eu não tivesse usado o poder, eu teria dado mais um ataque. O Zang, essa parada de você virar o urso quando está morrendo é bom também, né? Porque você vai com a vida cheia do urso. Pois é. 34 de vida. E a XK deve liberar um animal maior do que um urso. Tem a lista de todos que eu posso virar aqui. Boa. Porra, esse cara não errou uma. Eu fui lá, o Líder. Alô, errou. O Réalio tem uma boca do santo do caralho. Meu amigo, tudo que ele fala acontece não é exatamente. Acontece na hora, né? Fala que o Brasil vira potência do mundo aí, velho. Você virou o meu lobo? Foi isso que eu vi? Não, alô. Eu vi ele chegar perto do meu lobo, cara. Ah, o lobo não vai escalar. Que rota que você foi, meu filho? Pois então. É um caminhão lobo. Hum, gente, tomar quatro de dano, eu peguei um. Tá bom. Tá bom. Falou, B. Não é isso, né, Verna. Pois é. Essa luva, eu tenho certeza que ela vai ser muito útil na minha mão. Vai. Com certeza, porque no pé, não é isso. A luva não encaixa. Olha, tínhamos um bom ponto. Ó, dois stack. O que que o urso faz? O Zang se transformou em urso, olhou para um lado, olhou para o outro e falou, tá, e aí? O que que eu faço, cara? É isso que é a vida do druid nesse jogo. Tudo que você faz, gasta o seu turno inteiro, e quando você faz as coisas que você quer, acabou a biota da batalha. É foda, viu, mano? Eu vi teu desespero, você olhando, tipo, o que que eu faço agora? O Luciano estava planejando o efeito mágico. O Luciano estava planejando o efeito mágico. do druid. Qual que é isso aí, mas eu vou descer, não? Eu fiquei aí, pronto. Luba, vai embora. Acho que ela está falando de você tirar esses bichos. Muitos dinheiros. Rau, rau, rau. Pele de loba cross. Alguém pega essa pele aqui? Aonde? Por aqui, assim. Pega aí embaixo aí, Harry O Mugoi não tá aparecendo A saconinha dos loots Segura aí, pô, aqui embaixo Vem, pule Faz vontade, vou pular Um, dois, três E já Vira, pula Ah, não, peraí, peraí Pula, zecolmeia Eu tenho certeza que o Duro ainda Ele não vai por aí Ó É, amor Você pegou umas varetas aí, né, Lu? Vê o que são essas varetinhas aí Que papo é esse, Willis? A nada Acho que dá pra curar o Matheus, né? A gente vai fazer um descanso Vai lá Eu acho que isso daqui é o Linhoza Não pegou nenhum pergaminho? Peguei Só que eu ia te passar, vocês saíram de perto Ó, eu tô sem poção no meu inventário Se alguém quiser me passar poção aí, eu agradeço Pô, deixa eu... Eu posso fazer poção Enquanto a gente não pega as coisas Não, 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 calma Deixa eu fazer poçãozinha aqui antes Só pra gente poder criar pronto Que agora eu coloquei pra fazer poção Porque eu fiquei sem É isso, não é o que você imagina Usa o talento Não, é o truque Não, é o truque Não, é o truque Enclaves dos gigantes É hora de falar com o gigante Porque ele só vai falar gigantes Eu sei falar agora Eu tenho o anel Eu tenho o anel Que me dá poderes Para falar com criaturas ignóbeis É foda Esse é um dos anéis Dos anões Dos humanos Ou dos elfos Nenhum É meu Eu sou um rafling Ah, então é um anel Exatamente Então você é parente do Frodo O morceiro Da família morceiro Neto de não sei quem Neto de não sei quem O cara tá muito bêbado hoje Taca O melhor que eu esqueci é Fala no filme A linhagem do Frodo É no mil Acho que não fala não Então aê Oh, por teto de segurança Os bichos podem ficar Agnificentos Deixa o homem Um de armadura pesada Na frente Salve, salve, joguente Tem que ficar subindo um negócio Para falar com o gigante É Hey, Gartok Nós perguntamos por perto da cidade Não há trace de seus amigos Oh, sim Lembre-se Amigos Vão para o swamp Então, não para a cidade Entendeu? Realmente? Amemir Poxa viagem lá Para a caverna da Chaves Quieto fogo aí, rapaz Tá sem vida Tá sem vida, rapaz Você vai conseguir a interação? Ah, então eu vou pegar esse daqui Você não tem visão no escuro, né, Harry? Não Show Eu sou um halfling Nem você Não, eu sou melhor Tá bom Ah, cadê o negócio do escaravelho Ruínas antigas Nossa, eu ganhei muito pergaminho aqui Alguém me deu muito pergaminho, né, Lu? Alguém me dá pergaminhos aí Zul 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 Ótimo Capu, hein Você queria, ué, tá certo? Tá certo Deixa eu só ver qual que eu vou equipar aqui Bom, pam, pá, barabá, pum Pau Esse item mental parece que fit no slot Olha, está funcionando Nossa Abra Isso é Pã-p-a-stic Nunca imaginei que uma chave de besouro encaixaria no lugar que tem um desenho de besouro Eu também não Preciso de um key muito elevado pra saber isso Cara, é uma tumba Não gosto de tumba, time Vai ter necromancer T- T- Música P- Música A CIDADE NO BRASIL